Senhor Formoso Tua face eu quero ver Pois quando estás nesse lugar Tua graça invade-me Senhor Formoso és Tua face eu quero ver Pois quando estás nesse lugar Tua graça invade-me Tua graça invade-me Acende a chama, ó Pai Que uma vez brilhou Vem limpar Brilhar Esplandecer O meu primeiro amor Vem, vem, vem Vem, acende Deus Acende a chama, ó Pai Que uma vez brilhou Vem, vem Vem, vá Brilhar Esplandecer O meu primeiro amor O meu primeiro amor Ele é o Senhor Tua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorificam Seu Santo Nome Reis Rei Exaltado Rei Exaltado O Rei Exaltado Ele é o Senhor Tua verdade vai Sempre reinar Oh, terra e céu Glorificam Seu Santo nome Ele exaltado, o Rei exaltado no céu Sinto-Eis Oh, Ele exaltado, o Rei exaltado no céu Ele exaltado, o Rei exaltado no céu Vem limpar, brilhar, esplandecer O meu primeiro amor Música 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 E aí